Baleia, Baleia, Baleia Baleia, Baleia Baleia, Baleia Baleia, Baleia Omar! Omar, o que você está fazendo aqui? Vem comer o churrasco da semana passada, né? Não! Não! Que isso! De onde você tirou essa ideia?! Da minha cabeça, que eu vim aqui fazer isso Catar uma linguiça aqui perdida, ressecada Ah, não Rabeba! Ouve a voz da experiência! É melhor dormir que passe esse período de jejum. Dormir? É a menor condição de eu dormir, cara. Olha só, eu queria fazer uma outra coisa. Tive uma ideia. Olha só, e se a gente, assim, tô pensando, se a gente transasse pra poder esperar o tempo passar, se esquecer do jejum? Biba, assim, não pode. Por que que não pode, Omar? Como é que eu vou te explicar, assim? É que, na verdade, assim, eu vim exatamente pra cá porque a jejum é um jejum completo de todos os prazeres da carne. Se você não transar comigo agora, eu vou transar com a primeira pessoa que entrar aqui em cena. Oi, casal! Segunda, segunda, segunda. Coloca a segunda. Ah, chega! Chega! Chega disso! Chega disso! Oma vai para o quarto para dormir, tá? Vai! Só vai atrás de Oma se você for dormir, porque meu quarto, minhas regras. Levou um toco, levou um toco. Você para, Ferdinando, que eu tô faminto, daqui a ponto de comer um pedaço de pedra aí. Você controla esse seu apetite, que senão você vai causar um apagão aqui nas Arábias, hein? Mas tudo bem, amor. Hoje eu tô generosa e tal. Vou te ajudar a fazer a fotossíntese. Vou te explicar. Ai, sério. Obrigada, amiga. Fala. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos concentrar, né? Tá, vamos concentrar. Porque a gente tem que ter concentração. E também eu queria uma luz super especial. Pode ser? Coloca uma luz aqui pra gente. Isso. Agora fecha o olhinho. E vamos embarcar nessa viagem? Vamos embarcar. Já fiz até o check-in. Vamos lá. Então, ótimo. Agora você vai se imaginar, assim, num gramado bem verde esmeralda. Se imagina num gramado deitado, assim, verde esmeralda, vai. Ai, não, gente. Grama pinica. O salto enfia na terra. Não tem como. O que é assim, gente? Me ajuda a te ajudar, Jéssica. Tá, tudo bem. Vou pensar, vai. Pensa nesse gramado, vai. Tá, pensei. Gramado, gramô. O que você tá visualizando aí? Ai, eu tô visualizando maior galera, assim, sentada, piquenique. As pessoas comendo morango com merengue, com champanhe. Essa meditação não tá me ajudando. Parou, zerou, então. Parou. Esquece isso. Tá, lavou, tá novo. Faz igual você fazia lá quando pegava Michael e Lacraia, né? Que eu sei que permisso. Então vamos imaginar outra coisa. Vamos pra uma praia? Praia. Vamos pra uma Ipanema. Vamos pra Ipanema. Sereionas, assim, gente bem sereia. Olhando aqueles bofs com a sunga branca. Desodorante marcando na sunga. Qual? Rolou um? Vai. Isso. Então você tá numa praia. O que você tá vendo? O que você tá visualizando? Eu tô na praia, tô aqui, ó, saindo da água. Ai, tomei uma soca. Isso. Uma vaca. E aí, ó, tô vendo aqui, gente, vários gatinhos. Um vendedor de esfirra. Um vendedor de milho verde. Ai, queijo coalho. Me dá um, por favor? Queijo coalho. Gente, até roncou. Que viado. Parou. Vamos parar com isso? Vamos. Muita comida, não. Então vamos pra outro lugar. Vamos pra uma selva de pedra? Vamos, vamos. Vamos pra uma São Paulo, então. São Paulo, adoro. Adoro os boi faria limers. Isso. Tá ótimo. Uma party rolando no rooftop em São Paulo, em Lila Paulista. Pensa nisso. Fecha o olhinho. O que que você tá vendo? Eu vendo um empresário rico vindo na minha direção. Hum, que lindo. O que que ele tem na mão? Tá segurando na mão um drink. Ih, que drink que é? Musco mioli. Ai, que delícia. E na outra mão ele tem o quê? Na outra mão ele tem uma batata frita. Pelo amor de Deus, Jessica. Assim, não dá, cara. Eu cheguei aqui pleníssimo, agora já tá até me dando fome. Meu estômago tá roncando. Gira esse palco, pelo amor de Deus, gente. Você não vai comer horrores. Ai, eu vou comer a planta. Meia dor. Meia dor.